Vamos subir agora no World Trade Center Olha mãe, ali está mostrando de onde a gente está ali Olha a evolução da cidade Olha, ali está mostrando o ano Hoje está a próxima aula Eu não sei se você não consegue Legal Vem aqui para o One World Observatory Já deu frio no pé Vários filminhos ficam passando Já foi um do elevador Agora aqui no saguão Tá meio nubladinho Mas a gente já está aqui quase no topo Do Outer Center Já dá pra ver tudo isso Não sei se na tela do vídeo dá pra ter noção A Estátua da Liberdade Está aqui E ali é New Jersey Vemos a pontinha de Manhattan Aqui ó A gente vê o Empire State Vamos tentar chegar num zoom Aqui nele Aí Não sei se dá pra ver direito Mas esse é o Empire State Campo de Baseball Dá uma olhada na imensidão Que isso Perde de vista Aqui é New Jersey Aqui é Manhattan E aí é enorme Você tem uma vista 360 Da cidade É que hoje está um pouquinho nublada Então algumas coisas se perdem no meio Mas é muito legal olhar de cima Olha aí as crianças aproveitando a vista Mãe é o seu filho preferido Mãe é o seu filho preferido Até dói o ouvido Até a próxima Obrigado por visitar One World Observatory. A descida é muito rápida e dói o ouvido até, isso aí abre o ouvido de novo, é muito rápido sem andares, mas a vista valeu a pena.